Quero ver você, seu Bota o dedinho pro alto Bota o dedinho pro alto Quero ver você, seu Bota o dedinho pro alto Quero ver você, seu Bota o dedinho pro alto Quero ver você, seu Bota o dedinho pro alto Quero ver você, seu Bota o dedinho pro alto Quero ver você, seu Bota o dedinho pro alto Quero ver você, seu 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 Quero ver você, seu